Aí você não fez esse propósito? Não, a gente vai enxergar, nós vamos encontrar o pessoal que nos magoou no mundo espiritual e eles vão pôr para conversar, e nesse conversar que nós vamos ter com o pessoal dela, depois que a gente se acalmar, etc e tal, né? Passar por umas coisinhas, aí a pessoa vai conversar e fala, mas a minha intenção era essa e essa, aí você vai falar nossa, eu carreguei essa mágoa, tem o todo lá encarnado, e você não teve essa intenção, não queria isso aí, né? Então a gente já vai treinando para não dar tanto trabalho para o lado de lá, porque a gente vai dar um trabalhão ainda quando chegar do outro lado, então nós vamos trabalhar a mágoa hoje de uma maneira mais desconfortável por isso eu vou pedir para que vocês, o Carlinhos vai me ajudar, a gente vai aqui de pé, o Carlos fica de pé e por favor, pegue a cadeira, assim que você quer carregar a sua mágoa, cada um pega do jeito que quer quem quiser, por favor, pegue a sua mágoa, fique de pé carregando a mágoa um pouquinho por favor, alguém vai querer carregar a mágoa um pouquinho? vamos lá, só um pouquinho peguem a cadeira isso, vamos vamos segurar um pouquinho a nossa mágoa só para que você da internet também, se quiser carregar a mágoa quem quiser, quem não quiser quem acha que não tem mágoa, não precisa carregar não, todo mundo isso eu vou fazendo a pergunta para o Carlinhos aqui, e ele vai me ajudando e vocês também aí carregando essa mágoa do jeito que você está carregando, você consegue comer confortavelmente? dá para ele comer confortavelmente? puser um prato aqui na frente, vai conseguir comer? você vai conseguir comer? não, tem que ficar segurando a mágoa, segura com força você consegue, carregando a mágoa desse jeito? você consegue abraçar as pessoas que você ama? consegue ou não consegue? é fácil? vamos tentar tenta abraçar alguém do lado para ver o que eu consigo vai tentar? não imagine você tomando banho segurando essa mágoa como que é segurar? é tomar banho segurando assim essa mágoa e fazer xixi? nossa senhora as mulheres então a dificuldade para carregar a mágoa porque atrapalha né? para dormir aí a pessoa começa a ter dor né? na coluna nas costas porque fica carregando a mágoa e vai dormir com essa mágoa imagina você dormindo aliás eu proponho que você passe umas duas noites carregando uma cadeirinha para dormir assim para falar como você funciona com a mágoa porque depois que a gente fica aí alguns dias carregando a mágoa deste jeito a gente começa a pensar esta mágoa eu estou carregando né? está me cansando dos braços tem hora que tem dor nos braços tem gente que tem fibromialgia né? dor nas articulações tudo é porque a mágoa está sendo carregada tá boa aí a mágoa? tem pessoal que está carregando já tem gente querendo desistir tem gente já falando não, eu acho que vou tirar essa mágoa daqui mas para tirar a mágoa não é fácil tem gente que resiste não, tudo bem pode segurar aí eu quero que vocês lembrem-se vocês que estão segurando com força essa mágoa lembrem-se da pessoa ou da situação que os magoou ou as tenha magoado vamos lembrar dessa eventual pessoa que possa ter feito esse trabalho amoroso com você a pergunta é será que a pessoa estava totalmente lúcida? isto é ela tinha perfeito conhecimento de como você funciona? será que essa pessoa conhecia você totalmente, perfeitamente, inteiramente? primeira pergunta você se conhece totalmente? você se conhece perfeitamente? se a gente não se conhece os outros vão nos conhecer? o que vocês acham? primeira pergunta é essa segunda qual teria sido a intenção da pessoa mesmo que ela quisesse nos magoar vamos pensar assim não conheço aquele pilantra aquele pilantra veio do umbral conheço né? tudo bem mesmo já está liberando né? está liberando isso não vai cansando é bom quem quiser ele pode ficar mesmo que a pessoa tenha sido né? como a gente fala na doutrina espírita a pessoa reencarnou do umbral direto para a casa da gente às vezes né? direto ou ela tenha vindo no inferno como diz o católico né? cada um tem um lugarzinho aqui mesmo ela tem uma intenção a intenção é que ela se dê bem não é assim? as pessoas quando teoricamente pensam só nelas elas falam que ela se dê bem mas se ela soubesse aprendesse nesse processo de evolução que a gente está construindo crescendo se ela soubesse se dar bem de um jeito ótimo que não precisasse magoar a gente quer dizer ela vai se dar bem ela vai ter todo aquele bem a benfeitoria todo aquilo lá mas ela não vai precisar mexer com a gente não vai precisar nos magoar mas ela vai se sentir bem o nosso cérebro o nosso cérebro sempre escolhe sempre escolhe o melhor caminho nosso cérebro sempre escolhe o melhor caminho isso é neurofisiologia isso é próprio do cérebro quando nós conhecemos o melhor caminho a gente sempre vai escolher isso é natural do ser humano tanto que o evangelho fala isso a doutrina espírita fala isso o homem sempre está no processo de progredir existe uma raiz inata em nós sempre buscando progresso sempre o homem está sempre buscando progresso a mulher também tudo bem então o homem sempre está buscando o progresso se ele está sempre buscando progresso quer dizer que ele vai sempre escolher o melhor caminho esta pessoa se soubesse um caminho melhor ele teria escolhido sem precisar te magoar e se dando bem partindo dessa premissa sim ou não vocês acham não é veja eu acho muito interessante a gente caminhar filosófico pensar de maneira lógica clara se todo ser humano sempre escolhe o melhor sempre escolhe o melhor caminho quando ele sabe o melhor caminho ele vai escolher o melhor caminho ora se eu vou me dar bem magoando alguém eu soube me dar muito bem sem magoar o melhor caminho é me dar bem sem ter essa mágoa eu não sei o melhor caminho eu acabo indo por um caminho que pisa no pé aí eu sei o melhor caminho eu vou por um caminho que não pisa no pé porque não me dá trabalho é sempre assim o ser humano toda o ser humano funciona do mesmo jeito não importa que nível de evolução de classe social sempre vai pensar assim eu vou me dar bem eu quero me dar bem se eu vou me dar bem isso claro não é um processo evolutivo nós aprendemos que uma doutrina fala eu vou me dar melhor quando eu puder ajudar os outros a ficar bem isso já é um processo evolutivo eu estou falando ainda antes estou falando como se o cara fosse o pilantrão mesmo que magoou ele está buscando o melhor caminho para ele quando eu começo a pensar e aí entra o que João de Angelis fala eu começo a dar um novo raciocínio a experiência ao fato que me magoou que me deixou com raiva que mexe com meu corpo que mexe com meus hormônios que me faz envelhecer que me tira o sono que me atrapalha a digestão que acelera meu coração que pode dar insuficiência cardíaca todas essas questões e quando eu reconheço percebo eu falo nossa a pessoa realmente não sabia por ignorância e todos nós temos ignorância de alguma coisa um melhor caminho quando eu começo a pensar assim o que que eu tenho vontade de fazer com a mágoa jogar fora eu preciso fazer todo um trabalho e quando eu jogo fora Carlinhos faz favor de novo de pé sem mágoa agora ele não precisa me ajudar sem mágoa como é que fica para você comer agora maravilhoso como é que fica para abraçar como é que fica para tomar banho agora eu vou fazer uma pergunta aqui digamos que alguém tivesse magoado o Carlinhos e ele estava carregando a mágoa aí ele pensou reavaliou raciocinou e ele pensou realmente talvez a pessoa ignorante jogou fora a mágoa a pessoa continua lá no processo dela e ele está aqui quem saiu mais ganhando ele ou a pessoa que magoou então perdoar é egoísta perdoar é uma atitude egoística porque quem mais sai ganhando é quem perdoa quem mais sai claro que os dois saem ganhando mas quem mais sai ganhando é quem perdoa porque a gente se livra dessa energia a gente se desencadeia tira essa energia que vai atrapalhando o processo é o processo de raciocinar de avaliar tanto que o evangelho e Cristo bateu muito nisso aí perdoai para que sejais perdoados a gente depois tira tira